Para obter um bom desempenho no Enem, é preciso ter disciplina para manter uma boa rotina de estudos. Mas existem outros fatores que ajudam o candidato a estar fisicamente e emocionalmente equilibrado na hora das provas. Primeiro, é preciso entender que exagerar na rotina de estudos pode atrapalhar mais do que ajudar, principalmente quando o candidato sacrifica o tempo em que deveria estar dormindo. O professor de psicologia, Marcelo Santos, afirma que é preciso, no mínimo, oito horas de sono diárias para que a mente possa manter um bom desempenho. O sono não pode, de maneira alguma, ser sacrificado. Por mais que você queira tomar estimulantes, como o café, que deixa a gente acordado, isso só tende a prejudicar. Por quê? Porque o cérebro é um organismo que precisa de descanso. Então, quanto mais você exauri-lo com a ausência de sono, menor vai ser o desempenho dele na hora da prova. A mente também funciona melhor quando a alimentação do candidato é equilibrada e nutritiva. Isso significa evitar açúcares e gorduras em excesso, além de refeições muito pesadas. O professor Marcelo também recomenda a prática de exercícios físicos como uma aliada na preparação para o Enem. Por que o exercício físico ajuda bastante? Porque a pessoa que pratica exercícios físicos, ela oxigena mais o cérebro. E, consequentemente, ela tem uma melhora na sua memória, ela tem uma melhora no seu desempenho, nos seus raciocínios lógicos, porque o exercício físico faz esse processo de oxigenação. Na hora de estudar, é preciso manter o próprio ritmo e fazer pausas periódicas para descansar. O professor de letras Wellington Pedro da Silva sugere que o candidato estabeleça pequenas recompensas para se manter motivado, na medida em que os estudos avançam. Hoje foi um dia que eu consegui avançar muito e aí eu vou parar aqui para um momento que seja preparar até um café, um lanche, como uma forma de presente mesmo. Eu vou me presentear com uma xícara de café e um pão com manteiga, se eu gosto. Mas é parar e vivenciar esse momento, porque às vezes a gente come até na frente do computador para não perder nada. Você precisa descansar a sua mente, você precisa descansar o corpo e você entender isso é você ter um domínio emocional sobre as suas ações. O estudante João Vitor Grigoleto precisa de um bom desempenho no Enem para conquistar uma vaga para medicina ou direito. Para isso, além de estudar bastante, ele reconhece a importância de manter uma rotina de bons hábitos, principalmente nessa reta final para o exame. Jogo basquete cerca de duas a três vezes na semana. Fora isso, nos meus intervalos de estudo, eu gosto de dar uma volta de bike de vez em quando, tocar algum instrumento. E além disso, eu acho muito importante manter uma vida social ativa, sabe? Eu acho que se isolar, principalmente numa reta final, não é uma opção muito boa. Falta menos de um mês para o Enem. Nesta série de reportagens, nós apresentamos várias dicas que podem ajudar você a conseguir um bom desempenho no exame. Esperamos que essas orientações e o seu esforço sejam suficientes para que você conquiste uma vaga no ensino superior. Boa sorte! Esta reportagem teve produção de Diana Vitor e sonoplastia de José Maria Pardal. Eu sou o Daniel Ito. Muito obrigado a você por ter acompanhado os episódios da série Enem 2021.